Olá queridos amigos, o contexto do grande conflito apresentado na Bíblia torna possível a existência de apenas dois grupos nesta grande batalha espiritual, os filhos de Deus e os filhos dos homens, luz e trevas, bons e maus. Da mesma forma, há duas coisas que Deus em sua graça colocou ao nosso alcance, a bênção e a maldição. Provérbios 13 consiste com o testemunho das escrituras, mostrando também esses aspectos dos dois lados. É um capítulo de forte contraste entre as ações do sábio e do tolo. Por um lado, ao sábio, isto é, descrito principalmente por suas ações, por seu ser. Ele aceita o conselho do pai, diz o verso 1. Ele tem uma vida diligente, ele tem senso de justiça, é prudente, anda com os sábios. Estas são apenas algumas das características que o capítulo apresenta sobre os sábios, aqueles que vivem do lado de Deus. Destes, pode-se reconhecer que eles descrevem tanto o seu ser quanto o seu agir. Por outro lado, o tolo é apresentado assim, ele ouve, ele não ouve repreensões, ele é preguiçoso, despreza o preceito, ele anda com os tolos. Que grande contraste entre estes dois tipos de pessoas, caráter, atitude, postura interior, não há nada que estes dois tipos de pessoas tenham em comum. Da mesma forma, seu final tem um contraste marcante. O testemunho geral deste capítulo anuncia o resultado de viver sabiamente e também de viver tolamente. Diante do sábio está a bênção, a esperança e a prosperidade. Porém, diante do tolo, não há nada além de maldição, angústia e pobreza. Veja a importância da sabedoria que só vem de Jeová. Poderíamos perguntar, o que você quer para a sua vida? A resposta óbvia seria a bênção, esperança e prosperidade. No entanto, você não deve esquecer que isso é fruto da sabedoria e que a sabedoria vem somente de Jeová. O povo de Deus deve estar bem atento, não confiando em sua própria sabedoria, mas totalmente na sabedoria de seu líder. E quem é o líder? Deus. Amigo, se você deseja uma vida cheia de bênçãos, de esperança e de prosperidade com fundamentos eternos e imutáveis, lembre-se de permitir que Deus transforme o seu ser por meio da oração e da leitura da sua santa palavra. Aqui está a origem da verdadeira sabedoria. Aqui está o segredo para uma vida com bênção, esperança e prosperidade. Que assim seja para todos nós. Um ótimo dia com a bênção do Pai Celestial.